Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. E eu venho mostrar pra vocês, gente, um pouco aí do meu dia-a-dia, um pouco aí da minha rotina, né? Estou um pouco ausente, gente, aí, né? Por causa aí da separação, por causa da mudança, né? E aqui, gente, né? Estou fazendo a gravação aqui da entrada aqui do sítio onde eu já estou morando, né? Agora são 15 para 6 da manhã, tá? E eu estou trazendo a Emanuele, gente, aqui no ponto, ó, para a Emanuele para a escola. Né, Manu? Tem algum recado? Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe se eu chamar a Manu. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Oi, gente! Então, gente, isso aqui será meu novo cenário aqui, né? Vou me fazer meu crochê. Vocês podem ver, gente, ó, que eu já comecei a fazer na toalhinha. Eu já tinha, gente, três prontas. Na mudança, gente, não sei aonde eu enfiei essas três toalhinhas. Então, a gente, peguei um novo noveiro de barbante e tô começando a soinha novamente, tá? Ó, vê que eu já tô no bico da primeira aqui, né? E são 10 toalhinhas, gente. Então, gente, vou começar a crochetar que a pressa é minha, né? Então, gente, só pra mostrar pra vocês, tá? Tô aqui, gente, na poltrona, tá? E eu já comecei, gente, a crochetar devagarzinho. A gente vai se encaixando as coisas e vai dando certo, tá bom? Então, gente, eu vou crochetando e conforme isso eu venho mostrando pra você o que eu venho fazendo, tá bom? Oi, gente! Esse aqui, gente, é o bolo que a minha mãe fez, ó, pra missa hoje, né? Comemorando aí o dia de São Vicente de Paula. Então, tá aí, gente, olha que bolo bonito. Oi, gente! Olha, gente, já anoiteceu aqui, ó. Eu tô aqui na rede, gente. Comecei a fazer aqui minha segunda toalhinha. Hoje, gente, tava muito quente, não consegui pegar quase no crochê. Não sei, peço que a cabeça também não tá muito legal. Comecei a fazer agora, agora que fora tá um pouco mais fresco, tá ventando um pouco. A Manu com meus pais, né, já foram pra igreja, né, que vai ter a missa. E depois tem a festinha lá, né, comemoração ao padroeiro, à igreja. E eles foram, gente. Eu, no momento, não temo cabeça pra festa. Não pretendo picar saindo de casa. Né, agora que eu tô terminando de jeito as minhas coisas, comecei agora um pouco devagar aí no crochê. E é isso aí, gente. A gente vai se apegando com Deus, se apegando com as pessoas que realmente se preocupam com a gente. Tá sempre mandando mensagem, se incentivando. Que realmente, gente, é um... É um momento muito difícil. E é um momento que eu não esperava, assim, sabe, assim... Tudo foi muito rápido. Não sei. Parece que eu tô paralisada ainda. É, gente, mas tenho 10 toalhinhas dessas pra fazer. Essa aqui é a segunda. Na verdade, era pra ser a quinta, né. Mas não sei, gente, aonde eu coloquei as outras. Não acho. E como que eu já... Tem muita coisa que tá encaixotada. Eu deixei encaixotado, né, pra diminuir espaço. Que eu ainda vou mostrar pra vocês, gente, lá no meu quartinho. Né? É... Ficou bem apertadinho. É... Mas tá bom. Né? É... Recomeçar, gente, não é fácil. Né? Mas eu tenho fé em Deus. Que... O que é pra ser meu, vai ser pra mim. O que não for, Deus vai afastar. E... A gente recomeça. Né? Eu já recomecei tantas vezes a minha vida. Não vai ser agora que eu vou ficar caída. Né? Então, eu peço muito a Deus pra... Pra me abençoar. Eu, minhas filhas, minha mãe, meu pai. Né? As famílias. E que dê força, gente. Né? Só de saber quando a gente tem pai e mãe. Né? Que... Que é a nossa fortaleza. Que é a base da gente. E a gente tá junto. Isso pra mim já é muito importante. Né? Minhas filhas também. E é isso, gente. Agora eu vou... Crochetar mais um pouco. Aí amanhã... Eu venho mostrando pra vocês aí mais um pouco do que eu vou tá fazendo. Tá bom? Então... Entendo, gente. Já já o orto. Oi, gente. Já amanheceu aqui, né, gente. Já é outro dia. E eu acabei de terminar, gente. Minha segunda toalhinha agora. Né, gente. Como eu falei pra vocês, né. Tá tudo bem devagarzinho pra mim. Né? Mas aos pouquinhos, gente. Eu tô voltando. Né? Vamos dar conta aí, gente, das encomendas. Né? E devagarzinho, gente. A gente vamos... Né? Seguindo em frente. Vamos... A gente vai se fortalecendo. E as coisas vai dando tudo certo. Tá? Então, gente. Aqui eu tô usando, né. O barbante 2kg da Cadore. Tá? Eu achei, gente, que ele veio um pouco fino. Né? Mas... Tudo bem. Eu, gente. Eu tô aqui pra mão... Eu tô... Vou ter que dar uma ajeitada aqui, gente. Aqui no meu tendel aqui. Pra mim tá dando uma mostrada pra vocês. Que jeito que ficou. Né? Tem o pedido ali também, gente. Né? Do barbante crochética. Pra mim tá abrindo também. Pra tá mostrando pra vocês no vídeo aí. Tá? Mas... Vamos devagarzinho, gente. A gente vamos dando uma organizada no tendel. A gente vai ajeitando as coisas e as coisas vão dando certo. Tá bom? Então, gente. Agora eu vou começar a produzir a minha terceira toainha. Que ainda a gente farta oito. Né? Vamos ver, gente. Se até o final de semana aí eu consigo terminar as dez toalhinhas. Tá bom? Já, já eu volto. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, gente. Como o serviço, gente, não tá sendo adiantado. Não tá sendo produtivo. Como eu esperava que fosse. Né? Parece que veio uma avalanche de problemas em cima de mim, gente. Primeiro aí, gente, a minha separação. Segundo, minha mudança. É... Adaptação, né? Do lugar onde eu tô morando. É... E agora, gente, pra ajudar, né? É... A minha netinha, gente, que foi embora pra Roraima, né? É... Foi internada ontem. Uma grande infecção de ouvido, né? Já havia vários dias tendo febre. E nenhum médico descobriu que a menina tinha. Enfim. A gente pensa uma pessoa, gente, que tá apavorada. É eu. Né? Gente, olha. Só Deus a causa. Então, peço aí, gente, oração. Pra mim. Pra minhas filhas. Né? Pra minha netinha. Né? Minha filha chama Natália. Que é a mãe da Isis, né? Que é a minha netinha. E minha outra filha chama Emanuele. Então, a gente coloca... Elas na oração de vocês aí, né? Que... Que possa sair logo daqui do hospital e possa ficar tudo bem. Lembrando, gente, que elas estão 4.400 quilômetros longe de mim. E isso é uma das coisas que me apavora muito também. Né? Mas, tô pedindo a Deus que os remédios ficassem feitos. Que Deus toque lá na mão dos médicos. Que dê tudo certo. Que logo ela possa sair de lá. Né? Enquanto isso, gente, como que eu não posso ir até lá, né? Eu só tenho que fazer as minhas orações. E tentar fazer meu crochê aqui, gente. Que tá difícil. Porque eu não sei vocês, gente. Eu com a cabeça quente. Eu não tô conseguindo fazer. Tá? Mas, vou continuar, gente. Porque isso aqui é uma encomenda. Né? Eu vou tentar fazer. Porque isso aqui é uma encomenda. Eu tenho que entregar. A cliente tá esperando. E as clientes não tem nada a ver com o problema da gente. Né? Eu tenho, gente, que filmar aqui, gente, pra vocês o meu tendel. Hoje é sábado aqui, né? Esse vídeo aqui vai em tempo real aí pra vocês. A Manuzinha vai ajudar eu a dar um grau aqui no quartinho. Mas eu vou fazer, gente, ó. Aqui, ó. A gravação, né? Dos barbantes de crochete que aqui chegaram. Vou tá mostrando pra vocês. Vou tá mostrando pra vocês também, gente. Um pouco aqui do meu quartinho. De onde que nós tamo morando. Né? E vou tentar fazer tudo isso hoje. Pra no máximo amanhã, segunda-feira, o vídeo tá indo aí pra vocês. Tá bom? Então, gente, desde já, gente, eu peço desculpa aí pela minha ausência. É que tem muita coisa acontecendo. E eu tô minha perdida no tempo, gente. Parece que eu tô minha zoronho. Né? Então, peço desculpa aí pra vocês pelas falhas aí dos vídeos. Né? Peço pra vocês, gente, tá assistindo os vídeos anteriormente. Pra tá me ajudando eu aí nas horas. Tá? E tenta assistir também aí, gente, os anúncios. Curtam, comentam, compartilham. Tentam me ajudar que assim vocês vão tá me ajudando. E eu aqui. Tá bom? Eu pretendo, gente, fazer uma live semana que vem. Lembrando, né, gente, que eu tô a cara da riqueza, né? Que eu ranquei todos os dentes. Mas eu vou tentar fazer a live pra você nem se for de máscara. Mas eu vou tentar fazer a live pra tá conversando com vocês. Né? E é isso, gente. Então, gente, orem por nós. Ajuda aí, gente, rodando os vídeos aí. Peço aí de coração, carinhosamente, pra vocês. Tô passando por uma maré difícil. Mas tudo vai passar em nome de Jesus. Tá bom? E que São Miguel Arcanjo proteja eles lá também. Tá? Gente, então, que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. A casa de vocês, o trabalho de vocês, a família de vocês. Vamos que vamos. Até.